Olá família evangelizar nossa missão hoje 1º de janeiro nós vamos te contar no cantinho do santo do dia sobre a solenidade de Santa Maria Mãe de Deus oitavas de Natal de nosso Senhor Jesus Cristo que graça para nós começarmos o primeiro dia do ano contemplando este mistério da encarnação que fez da Virgem Maria a Mãe de Deus este título traz em si um dogma que dependeu de dois concílios em 325 o concílio de Niceia e em 381 o de Constantinopla estes dois concílios trataram de responder a respeito desse mistério da consubstancialidade de Deus Uno e Trino Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem no mesmo século século 4 já ensinava o bispo Santo Atanásio a natureza que Jesus Cristo recebeu de Maria era uma natureza humana segundo a Divina Escritura o corpo do Senhor era um corpo verdadeiro porque era um corpo idêntico ao nosso Maria é portanto nossa irmã pois todos somos descendentes de Adão fazendo a relação deste mistério da encarnação no qual o verbo assumiu a condição da nossa humanidade com a realidade de que nada mudou na Trindade Santa mesmo tendo o verbo tomado um corpo no seio de Maria a Trindade continua sendo a mesma sem aumento sem diminuição é sempre perfeita nela reconhecemos uma só Divindade assim a a Igreja proclama um único Deus no Pai e no Verbo por isso a Santíssima Virgem é a Mãe de Deus no terceiro concílio ecumênico em 431 foi declarado Santa Maria a Mãe de Deus muitos não compreendiam até pessoas de igreja como Nestório patriarca de Constantinopla ensinava de maneira errada que no mistério de Cristo existiam duas pessoas uma divina e uma humana mas não é isso que testemunha a Sagrada Escritura porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus em duas naturezas e não duas pessoas uma natureza humana e outra divina e a Santíssima Virgem é Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós evangelizar nossa missão Virgem é Mãe de Deus Virgem é Mãe de Deus Virgem é Mãe de Deus Virgem é Mãe de Deus